RKA4JV Olá, bem-vindos ao quadro! Na aula passada, nós conhecemos as esferas e os elementos que a formam. Nesta aula, nós vamos aprender a calcular as áreas e o volume de uma esfera. E também vamos resolver um exemplo. Vamos começar pela área da esfera. Para a esfera, nós determinamos apenas a área da superfície da esfera. Essa área é igual a 4πr². Então, por exemplo, para uma esfera de raio igual a 2 cm, a área da superfície será igual a 4π vezes o raio ao quadrado, que é 2. A área, então, será igual a 2² é 4 vezes 4, 16π cm². Ok? É simples assim. O volume também é bem simples. O volume de uma esfera é igual a 4 terços de πr³. Então, para uma esfera de raio igual a 2 cm, o volume será igual a 4 terços vezes π vezes o raio, que vale 2³. O volume, então, será igual a 2³ é 8 vezes 4, 32 sobre 3 vezes π cm³. Vocês podem observar que, tanto para calcular a área quanto para calcular o volume, a única medida que nós temos que determinar é a medida do raio. Ok? Então, agora, vamos resolver um exemplo relacionando todas essas equações que nós vimos até este momento. Neste exemplo, nós temos o seguinte. A partir do centro O de uma esfera, foi determinada uma seção, sendo que a área dessa seção é igual a 25π cm². Essa seção se encontra a uma distância de 4 cm do centro O. O exercício nos pede para determinar a área e o volume da esfera. Bom, para determinar a área e o volume, nós vimos que precisamos conhecer o raio da esfera. O raio da esfera, neste caso, é desconhecido. Então, nós precisamos, primeiro, calcular o valor de r. Nós vimos também que existe uma relação entre r, que é o raio da esfera, a distância do centro O até o centro da seção e o raio da seção, uma vez que o triângulo determinado por estes três segmentos é um triângulo retângulo. Então, nós vimos que r² é igual a d² mais s². Só que nós também não conhecemos o valor de s. Mas é possível calculá-lo a partir dessa informação, que a área da seção é igual a 25π. Como eu disse para vocês, as seções das esferas têm forma circular. Você já sabe calcular a área de círculo. A área de um círculo é igual a πr². No caso, o r da seção nós chamamos de s. E isso aqui, o exercício nos diz que é igual a 25π. Eu já posso cancelar esse π com esse π. s² é igual a 25. Então, o s será igual a 5 cm, que é a raiz de 25. Conhecendo o valor de s, nós já podemos determinar o valor de r, uma vez que o exercício já nos deu o valor de d. r² é igual a 4², que é o valor de d, mais 5, que é o valor de s². r² é igual a 16, mais 25. r² é igual a 41. Então, o raio será igual a raiz de 41 cm. Agora que nós conhecemos o valor do raio, nós já podemos determinar o valor da área e também o valor do volume dessa esfera. A área da esfera é igual a 4π vezes o raio da esfera ao quadrado. A área, então, será igual a 4π vezes o raio ao quadrado, que é raiz de 41 ao quadrado. A área será igual a 4π vezes raiz de 41 vezes raiz de 41 é igual a 41. Então, a área será igual a 4 vezes 41, 164π cm². Já o volume da esfera é igual a 4 terços vezes π vezes o raio ao cubo. O volume será, então, igual a 4 terços vezes π. Raio ao cubo, eu vou escrever assim, raiz de 41 ao quadrado vezes raiz de 41. Ok? Por quê? Porque nós já conhecemos o valor de raiz de 41 ao quadrado. Então, o volume será igual a 4 terços de π vezes 41, que é raiz de 41 ao quadrado, vezes raiz de 41. O volume será, então, igual a 164, que é igual a 4 vezes 41, sobre 3 vezes raiz de 41 vezes π cm³. Ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Nos vemos na próxima aula. Bons estudos!